Vai tentando fazer filhinha, mas sobra na esquerda! Balançou! Jogada absolutamente legal, entende a pedragem, Paulinho. Que bola perdida de Bobeira, pintou o segundo! Balançou! Balançou! Vou ver, vou ver, vai para a liberação, Pepinho. Bota para o meio, sirve o bem para o Fabinho. Olha para a dividida, mas sobra ele por cobertura! Balançou! Olha para o Beira, Bolinho! Gol! Pepinho! Para o Marquinhos de novo a sobra do meio O golaço Balançou Dominou o Marquinhos Bem para a bola Encara a marcação do Júnior Souza Tocou para trás Finalizou Balançou A cintura está valendo Correu o Marquinhos Bateu Balançou Que linda jogada ali do Carlinhos Espetacular Vai bater para o gol Vai bater Bateu Nem sobra Gol Perdeu Olha o policial Afonjado o Carlinhos Saiu do marquinhos Tirou Gol Minhos Olha que bola A cruz a prezoia Chegou o Rolos O boneiro caiu Ele bateu Gol Tempo Passe muito bom para o Carlinhos Cada cara bateu Gol Gol Agora a marca para a Mandoan Boa bola no corredor Para o Pedrinho Vem cruzamento Franco e olha o gol Do Carlinhos Gol Essa bola vai sobrar No Guilherme Romão O cara A cara bateu Gol Gol Tem nove na área neste momento Fabrício Oia É direita Para o Guilherme Romão Mas sobra a chance Gol Gol Pedrinho Mandoan de novo Ajeitou Bateu para o gol 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 Pode bater para o gol Preferiu o passe Pedrinho Gol Gol Tenta a tabela Chega o Betinho Por baixo Olha a chance Renan Gol Gol 17 gols Do Corinthians Que busca a frente Mais um Carlinhos Ajeitou Bateu Gol Gol Segura ali o Pedrinho Pedrinho faz o passe a frente Boa bola Para Carlinhos Está na área Tentou bater Carlinhos Gol Gol O Marquinhos O Marquinhos 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 foi rápido Ganhou essa bola do William Partiu Marquinhos na área Carlinhos Marquinhos fez a pinta Ainda ele Progrediu para a esquerda Gol 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 Sobrança do escanteio da área Com muita força Passou do outro lado Deu certo Ajeita Olha de pé Direito Gol Gol Acima dele a marcação do Júnior Romão Põe essa bola da área Carlinhos ajeita Vai tentar a bicicleta Levantou demais ali o pezão O Juizinho mandou seguir Gol Gol Na área Quem disputou a bola foi o Carlinhos O Mantua estava próximo dele Olha o Corinthians lá Olha lá Já entrou o Camisa 5 Marcelo Carlinhos está de frente Carlinhos está de frente Gol 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 MÚSICA Bate para o gol, Almeida GOOOOOOOL O Corinthians aqui pela direita agora A bola vai lá, pode bater, cortou, arrumou, bate, Almeida Tem sobra, Marquinhos GOOOOOOOL É, tocou ali Deve Tocou ali Olha, bate GOOOOOOOL O Pedro passa com seus tiros, a dentro do Marquinhos Vai pra dentro da grandeira, Carlinhos, que acertar GOOOOOOOL Tocou ali, Carlinhos Detorna a evolução, a chance do segundo, GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL